Oi gente, mais um vídeo começando e estou de volta nos Estados Unidos E dessa vez eu estou aqui na Flórida, vão ser duas semanas explorando aqui Miami e Orlando Vão ter vários vídeos, uma série de vídeos aqui pro canal E só se você ainda não é inscrito, já aproveita, já se inscreve pra conferir Que vão estar demais e cheio de dicas Bora explorar Miami comigo? A gente está aqui no aeroporto de Guarulhos, acabei de fazer o check-in A gente está aqui no terminal 2 Eu vou voar para os Estados Unidos dessa vez com a Vianca Fazendo uma escala, uma conexão na verdade, em Bogotá De umas duas oninhas mais ou menos E eu vou aproveitar para falar para vocês um pouco sobre a documentação exigida Para você viajar para os Estados Unidos atualmente O que você precisa é o seu passaporte, um visto americano válido E em relação ao Covid, a única exigência que eles estão fazendo no momento É o certificado de vacina Que você pode emitir pelo próprio aplicativo do ConnectSUS A minha dica é que você já faça isso antes Já deixa esse PDF salvo no seu celular Para não ter nenhum problema com o aplicativo ou de conexão ali na hora E aí, sobre as malas, a gente pegou a tarifa que inclui uma bagagem de 23kg E além disso, a gente consegue levar também uma bagagem de mão de até 10kg Nessa mala de rodinha E mais um item pessoal E aí, como eu sei que vocês adoram Vocês sempre me perguntam sobre as bagagens que eu levo e tudo mais Vou mostrar para vocês essa bolsa linda da GoCase Que eu vou levar para essa viagem Ela é uma bolsa que eu consegui personalizar Olha só que linda Eu coloquei aqui meu nome, né? Da minha marca, Status Viajante Todos os produtos da GoCase Eles têm vários produtos de viagem Super recomendo que vocês dêem uma olhada no site deles para conferir Eles têm todos eles personalizados Então você pode criar sua própria bonequinha Você pode escolher a estampa, a cor Colocar o seu nome que você preferir No caso aqui, eu coloquei Status Viajante Mas você pode colocar o seu nome E aí a gente consegue levar essa bolsa aqui como um item pessoal E uma das melhores partes dessa bolsa É que, olha isso Ela tem essa parte aqui, ó Que ele encaixa na mala Então você vai só desvisando a mala de rodinha pelo aeroporto E não precisa ficar carregando nenhum peso Então, sério, é maravilhoso A gente só coloca aqui em cima e vai arrastando E aí eu vou aproveitar para compartilhar com vocês um pouco Sobre o que eu levo nessa minha bagagem, né? Do item pessoal Então eu levo aqui sempre um agasalho, né? Porque no voo pode ficar frio Aqui tem uma bolsinha de remédios Aqui a minha necessaire A carteira Aqui um álcool gel Eu coloco aqui também todos os meus eletrônicos Então câmeras, carregadores, cabos, fone de ouvido Aqui uma pastinha de documentos E é basicamente isso E ela é super espaçosa Ela cabe a bastante coisa Daria para ter colocado meu notebook aqui também E é isso, gente Fica essa super dica para vocês E vocês têm 20% de desconto Em todo o site da GolCase Com o meu cupom Estadossiajante Vou deixar o QR Code aqui na tela Para vocês conferirem Então já aproveita para dar uma olhada Porque eles têm vários produtos Super legais de viagem E o almoço foi na sala VIP da Gol A Gol Premium Lounge Internacional Localizada no Terminal 2 Do aeroporto de Guarulhos Acessamos através do programa Lounge Key E achei essa sala excelente Bem espaçosa E com comidas e bebidas variadas Chegou agora O serviço de bordo Nesse voo De Guarulhos para Bogotá Aqui recebeu um sanduichinho Acho que tem preso Tomate, alface Aí daí também uma batatinha E esse cocotinho óleo Aqui tem dois E mais uma garrafinha de água E chegamos em Bogotá Depois de mais ou menos Entre 5 e 6 horas de voo Chegamos aqui Foi um voo relativamente tranquilo Agora a gente tem mais uma conexão Aqui em Bogotá De duas horas Até pegar o nosso voo Para finalmente chegar em Miami Gente, já cheguei aqui fazendo o que? Compinhas Não resisti Eu estava louca para comprar um perfume O Miracle da Lancome Eu ia comprar lá em Orlando Ou em Miami Enfim Só que gente Estava com uma super promoção De 20% aqui no Dutch Free Do aeroporto de Bogotá Estava por 77 dólares O de CML Já resolvi garantir Porque depois se eu encontrasse Mais caro lá Eu ia acabar me arrependendo E é isso Agora a gente está indo para Mais uma sala VIP Meu Deus Terceira sala VIP do dia Que fica bem em frente Ao nosso portão de embarque Então A gente vai matar esse tempinho lá E depois Partiu Miami Gente, estamos apenas chocados Com essa sala VIP É muito chique Olha isso aqui, gente Meu Deus É muito linda É com certeza a sala VIP Mais linda que eu já fui A gente está até tentando Se achar aqui dentro A gente acessou com O lounge key Então a gente está acessando Todas as salas VIPs de hoje Através do lounge key E no próprio avião Já coloquei meu chip internacional No seu lar Para chegar em Miami Conectada Eu uso o chip da O meu chip E super indico para vocês Tem cupom de desconto E vou deixar todas as informações Na descrição do vídeo E bem-vindo aos Estados Unidos Aqui, ó No aeroporto de Miami Os carrinhos são cobrados Oito dólares Para você conseguir usar O que na maioria dos aeroportos É de graça Já pegamos nossas malinhas Chegaram todas As poucas malas Que temos nessa viagem Olha isso, gente Agora a gente vai lá pegar O carro que a gente alugou Já saímos aqui Nesse saguão principal, ó E nessa placa indica O Mia Mover Para o Rental Car Que é o aluguel Para retirar os carros Que foram alugados, né Então vamos seguir para cá Gente, esse aeroporto Só tem a gente São quatro e meia da manhã Devem ter muitos voos Chegando nesse horário Chegamos aqui na garagem Da Alamo E aí funciona assim Depois de passar lá no balcão Assinar o contrato Você pode vir aqui E simplesmente escolher O carro que quiser Ele está dividido por categorias Ó, por exemplo ali SUV Aqui a gente pegou a minivan Então tem Que é o número nove, né Daí tem todas essas opções Meu pai está lá Escolhendo Qual que a gente vai pegar E é isso, gente É um processo super rápido Super fácil E estamos chegando Gente, estamos chegando Com tudo escuro ainda São cinco e pouco da manhã Estamos aqui procurando Nosso hotel Em Miami Beach Fica em South Beach Eu acho que é esse azul aqui Não, né Gente Aqui Pica um hotel Chegamos Meu Deus Que lugar fotogênico Amei, amei, amei Viemos deixar o carro aqui No estacionamento público Ele custa no máximo 20 dólares por dia Aí paramos Ó, nosso carrinho ali E hoje a gente vai ficar aqui Só explorando a região de Miami Beach Então a gente vai fazer tudo a pé E vai deixar o carro aqui Até amanhã E agora sim Chegamos em Miami Em Miami Beach Na verdade Nosso voo chegou super cedinho 4 da manhã E a migração foi super tranquila, gente Eles perguntaram basicamente duas coisas Que era pra onde a gente ia Que aí eu falei Miami, Orlando Quantos dias que a gente ia ficar Falei 14 dias E pronto Não carimbaram o passaporte Porque não carimbou mais Mas enfim Depois a gente pegou o carro Viemos dirigindo até aqui South Beach Que fica em Miami Beach É onde está o nosso hotel A gente está ficando no Beacon Hotel Acho que é assim que fala Assim que pronuncia E aí a gente já deixou Separadinho na mala de mão Uma muda de roupa Um biquíni Canga Coisa de praia Coisa de calor Porque a gente chegou Com roupa de aeroporto Então a gente deixou as malas Na recepção do hotel Porque ainda não deu De fazer o check-in A gente foi no banheiro Do hotel mesmo Da recepção Trocou de roupa E viemos pra praia Assistir o nascer do sol Que está simplesmente Maravilhoso Meu Deus Que momento incrível A gente vai ficar aqui Curtindo um pouco a praia E a ideia hoje É a gente curtir essa região Explorar essa região Aqui de South Beach Miami Beach Mais tarde a gente quer ir Na Lincoln Road Gente que praia mais perfeita Meu Deus Sério A faixa de areia É super larga O mar está calminho 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 Água quentinha E está um calorão Viu A gente está em setembro Comecinho de setembro Só que o verão Ainda vai até o final do mês E está toda real A gente está explorando As casinhas coloridas Fazendo fotos Em cada casinha Então é legal Porque aqui ao longo da praia Em cada ponto Tem casinha colorida diferente Tem verde Tem amarela Tem azul Tem rosa Agora a gente está indo na rosa Que é uma super fofa A gente já fez umas fotos Lá na azul E o que eu ia dizer É que as praias aqui Diferente das praias do Brasil A gente está acostumado A ter ambulante Barraquinha de comida Bebida Vendendo tudo Aqui não tem Aqui Você tem que trazer A sua bebida A sua água A gente está inclusive Morrendo de sede A gente esqueceu De comprar para trazer E está morrendo de sede Então se for passar Um tempo assim Longo na praia Já aproveita Traz seu lanche Traz suas bebidas Que você for consumir E em relação a cadeira Eu já tinha pesquisado Na internet Antes de vir para cá E disseram Que era algo em torno de Sei lá Tipo 70 80 dólares Para você alugar A cadeira E o guarda-sol Então assim Fora de cogitação Então a gente trouxe Uma canga Então Traz uma canga Uma toalhinha Para vocês deitarem em cima Se forem passar Um período longo Aqui nessa praia Uma coisa interessante Aqui em Miami Beach É que tem esses banheiros públicos E é banheiro Banheiro real Gente Olha só Não é muito cheiroso É claro Mas É ótimo Porque para quem vai passar O dia inteiro na praia Tem o banheiro A disposição A gente veio agora Inclusive aqui Para trocar os looks Trocar o biquíni Cada casinha É um look diferente Tá calor Só de leves Um pouquinho Gente Tá o calor Absurdo Ficou parecendo Que o mar é mega escuro Mas é porque tem Várias algas Aqui no fundo Para cá Ele é clarinho Essa mancha preta Aqui É tudo essas algas Que é cheio No fundo Que o mar é mega escuro Primeiro almoço da viagem Começamos saudável Hein Viemos no Whole Foods Carol não tão saudável Viemos no Whole Foods Aqui a gente consegue Um buffet aquilo Então tem várias opções De saladas Comida é comida Assim Frango Batata Deu 47 dólares Para nós quatro A média foi 8, 9 dólares Para cada um Mas essa agulha aqui Que foi 79 centavos Ponto negativo Estamos comendo na rua Tá um calor desgraçado E esse ventiladorzinho É psicológico Vamos comer rápido Para se refrescar Finalmente chegamos No nosso quartinho Aqui no Beacon Hotel Em South Beach Nossa Tem que ir bem espaçosinho Viu E tem frigobar Tem um balde de gelo Aí cafeteira Aqui a TV Aí são duas camas A gente tá em quatro pessoas Para cá Ar-condicionado Muito importante Aqui um banheirinho pequeno Mas ó Um espelhão E clássico né Hotéis americanos Então tiver banheira Tem uma coisa estranha E pra cá Nós temos um mini closet Com cofre E tem até roupão gente Roupão Ferro de passar Tábua de passar E Ah Cadeirinha de praia Se a gente quiser voltar na praia Já temos as cadeirinhas Para sentar E chegamos agora No próximo destino de hoje A gente tá aqui na Lincoln Road Que é uma espécie de shopping A céu aberto Que possui várias lojas Várias lojas populares Tem Forever 21 Tem Que mais? Zara Kika de maquiagem Tem um monte de lojas Eu vou dar uma mostrada pra vocês Do que a gente conseguir ir Aqui funciona até as 11 eu acho né 11 da noite se eu não me engano Eu vou confirmar Depois eu coloco aqui Na tela se eu tiver errada Essa informação Agora são 5 da tarde Então a gente ainda tem Um pouquinho de Com claridade Depois eu vou poder Vou mostrar pra vocês Como é de dia E como é de noite Bora lá ver como é que é? Situação atual Sorvetinho da Ragnarys E chuva gente Caiu um cacau Meu Deus do céu Tá gotejando aqui A gente tá se escondendo Embaixo desse negócio aqui Caiu o mundo real Também que o calor que fez hoje Era se esperar que caia essa chuva E agora a gente vai passeando aqui Como dá Pelo menos dá pra ir se escondendo Embaixo desses toldos Nas lojas Do nada gente Um bucket de brilho Mas é impossível né 一 Management New Octicles гр覆 larva Oh 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 Viemos jantar agora no Time Out Market, que é um mercadão, tipo um centro gastronômico com várias opções de restaurantes muito bons. E fica super perto da Lincoln Road Mall, a Lincoln Road Mall é ali, e aí você continua seguindo aqui, e tá aqui o Time Out Market, o horário de funcionamento é das 11h às 10h, de segunda a quinta e sexta e sábado das 11h às 11h. Embora que a gente tá morrendo de fome. Vamos nós três na pizza, e Carol do Contra pegou uma quesadilha de queijo. A área tá bonita, hein? Mais um dia começando aqui em Miami, e agora pela parte da manhã, eu tô dando uma voltinha aqui na área do meu hotel, que é South Beach, e aqui, gente, é uma das áreas mais badaladas aqui de Miami Beach. É onde ficam diversos hotéis, barzinhos, baladas, inclusive hoje à noite acho que a gente vai, se a gente tiver pique, né? Se a gente tiver ânimo, a gente vai dar uma explorada, e eu mostro pra vocês como fica isso aqui à noite. Que é uma vibe muito legal, esse mundo do iluminado. E aí agora eu vou contar pra vocês uma curiosidade, que eu inclusive aprendi recentemente, tá? Vocês sabiam que Miami e Miami Beach são, na verdade, cidades, municípios diferentes? Eu jurava que Miami Beach era, tipo, uma região de Miami, mas não. É um município diferente, aqui tem cerca de 90 mil habitantes, se eu não me engano. Miami é a parte continental, né? Onde ficam aqueles prédios bem altos, é a parte, o coração financeiro da cidade, né? E aqui Miami Beach é como se fosse parte da ilha, tem todas as praias e tudo mais. E aí eu escolhi me hospedar em Miami Beach, e se você vier pra cá no verão, no calor, aqui na verdade faz calor durante bastante parte do ano, né? Mas se você principalmente vier no verão, se hospede aqui, gente, tá valendo muito a pena. A gente tá no Beacon Hotel, e ele fica, assim, bem na beira aqui da praia, então é ótimo pra você sentir mesmo o clima, assim, sabe, do lugar. Nossa, é uma delícia, é uma delícia, é muito lindo. E aqui na Ocean Drive a gente encontra o Art Deco, em francês, ou Art Deco, em inglês, como você preferir falar, que é o maior aglomerado de Art Deco do mundo. Então aqui, numa caminhada pela Ocean Drive, do número 5 ao número 15, a gente consegue identificar diversos prédios, casas, construções históricas, hotéis, tudo nesse estilo Art Deco, ou seja, foram construções feitas entre 1920 e 1940. Então eu fiquei uma curiosidade pra vocês, como eu falei, aqui é um lugar lindo, e é super legal de você pegar a Ocean Drive lá no início, e ir caminhando aqui até o final e vendo todos esses prédios. Essas construções são bem baixinhas, assim, coloridas, super fotogênicas, super legal esse passeio. Gente, olha esse carro. Meu Deus. A vibe aqui é muito massa. Chegamos agora aqui no Lumos Park, que é um lugar que a galera vem, ó, pra correr, pedalar, dá pra alugar bicicleta por aqui, passear, e aí tem várias dessas palmeiras maravilhosas, aqui tem umas quadras, ó, essas quadras de areia, de vôlei, acredito eu, não sei, e a galera vem aqui, ó, pra ficar dando uma voltinha, passeando, tem vários chuveiros aqui também de uso gratuito, e logo ali na frente já é a praia que eu mostrei pra vocês ontem. Então, ó, pra vocês se situarem, ali tá a Ocean Drive, aqui o Lumos Park, e ali em frente fica a praia. Gente, aqui é só carrão, nesse nível aqui, tá bom pra vocês? E agora viemos almoçar na mansão do Versace, isso mesmo, gente, essa mansão aqui era onde morava o estilista italiano famoso Gianni Versace, ele foi, inclusive, assassinado aqui na escadaria dessa casa, e ela foi comprada por milhares de dólares, revitalizada, e transformada em um hotel boutique. Então a forma de você entrar pra conhecer, é você se hospedando nesse hotel, que a diária custa em torno de mil dólares, ou então você pode também fazer uma reserva no restaurante, que funciona aqui dentro, o Gianni's, e foi o que a gente fez, a gente fez a reserva pelo próprio site, com cerca de uma semana de antecedência, mais ou menos, e aí pronto, você consegue entrar, conhecer a mansão, fazer fotos, muito lindo, estamos indo pra lá agora, bora conferir como é que é? Ó, gente, os preços, como vocês podem imaginar, combinam com a chiqueza do local, né? Então nós temos aqui entradas, a faixa de 20, 26, 24, 28, sopas por 16, 18, aí nós temos aqui, um caviarzinho por 250 dólares, e aqui os pratos, variam em torno de 36, até 100 e poucos dólares, mais ou menos, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o menu, o lunch menu, que pode ser consumido apenas no almoço, ou seja, por 34 dólares, você consegue escolher uma entrada, um prato principal, e ainda sobremesa, aí mais os 20% de gorjeta, e 9% de taxa, não é barato, mas pelo lugar, acho que vale a experiência, sabe? E aqui os drinks por 20 dólares. para fechar pedimos, eu pedi um sorvetinho de limão, e ele veio um brownie chiquérrimo, com folhas de ouro, mentira, não sei se é de ouro, mas... tudo muito bom, gente. E a nossa programação da tarde, vai ser o Inwood Walls, que é um outro ponto turístico super legal, para conhecer em Miami, então agora a gente vai sair lá de Miami Beach, a gente atravessou a ponte, e estamos aqui na área de Miami, estamos quase chegando lá, e aí a gente pegou o nosso carro, porque ontem a gente deixou no estacionamento, a gente foi fazendo as coisas tudo a pé, só para ir na Lincoln Road, que a gente foi de Uber, que era relativamente perto, e não compensava pegar o carro. Aí hoje a gente pegou o carro, lá no estacionamento público, que a gente deixou ontem, e já vou aproveitar para falar para vocês, a dica sobre o aluguel do carro. A gente está indo para Orlando depois, mas a gente alugou o carro no aeroporto de Miami, então a gente pegou o carro ali, e vai devolver ali depois também. E aí eu aluguei através do site Tio Orlando, que é o mesmo local, a mesma empresa, onde eu fiz toda a compra dos meus ingressos, dos parques lá da Disney, e também o aluguel de carro, então eles têm outros serviços, além só da venda dos ingressos. E aí, agora vem a parte boa, tem cupom de desconto para vocês, vocês conseguem descontos tanto nos ingressos, no aluguel do carro, em vários serviços lá no site, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do site da Tio Orlando, e o meu cupom, que é o status viajante, e aí vocês podem entrar lá, dar uma olhadinha nos preços, e fica essa dica para vocês. A entrada não é aqui. E chegamos agora aqui no Windwood Walls, que é uma espécie de parque, não sei se dá para chamar assim, mas tem vários murais, vários grafites, e gente, está vazio, eu estou muito chocada. É uma sexta-feira, 5 da tarde, só tem a gente aqui aparentemente, vai fazer várias fotos, vários vídeos, e a entrada custou 12 dólares por pessoa, mais taxas, então para mim, para minha irmã, ficou 25,68. E aí aqui funciona até as 8 da noite. Logo aqui na entrada, já damos de cara, com esses grafites do Cobra, olha isso gente, que lindos! Olha que interessante gente, aqui do lado de todos os murais, tem sempre essa placa, com o nome do artista, a nacionalidade dele, o ano, e também um QR Code. Aí ó, vou colocar aqui para vocês verem. Aí aqui carrega certinho as informações do artista, um pouco sobre a pintura, enfim, e aqui embaixo o link para o Instagram dele. Gente, é incrível como em todo lugar de Miami que a gente vai, tem sempre um avião chegando. Fato aleatório. E seguimos aqui no Minwood. Olha, eu achei que era maior, tá? Opiniões sinceras de uma viajante, é muito massa, mas não é muito grande, não tem muito extenso, então assim, tipo ir no máximo uma hora, acho que dá para fazer bem de boa, ver tudo com bastante calma, fazer várias fotos, até menos de uma hora eu acho. Ah, e aqui tem umas lojinhas também, daqui a pouco a gente vai entrar para dar uma conferida. Música Saída tem essa lojinha super descolada, várias coisas legais, pessoas e bem diferentes aqui. Olha, e vende umas tintas, para quem gostar de arte, é imperdível aqui. Música We don't want to spend this night alone, messed up, I'm gonna walk you home, you'd feel the gravity of my heart. If I could, I would give you the moon, say stop it for coming in too soon, colliding. Gente, encontramos uma October 7, olha isso. Música Para fechar a programação, a gente veio aqui na Best Buy de Miami Beach, ela é enorme. Gente, investimentos para o canal. Depois eu tento mostrar para vocês se comprei, mas tem câmera, tem drone, tem um monte de coisa. Ai, meu Deus. Fiquei de mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz na Best Buy, me empolguei de leve aqui nos eletrônicos, gente. Comprei uma coisa que eu estava querendo muito, que é a GoPro 10. Eu tenho a 8 atualmente, mas a 10, ela acaba sendo bem melhor, não só pelas configurações e tal, mas porque ela tem a telinha frontal, que é algo que para mim, que faço vlogs, vai ser maravilhoso. Eu já aproveitei, já comprei uma bateria extra, porque a bateria da GoPro não dura muito. E também mais alguns acessórios. Isso aqui, ele é um tripé com bateria. Então, dizem que esse tripézinho aqui, você, ó, acopla aqui na sua GoPro e ele dura 4 horas extras de bateria. Fora isso, ele tem vários controles aqui no próprio bastão e esse aqui, que é o Media Mod, que ele é um microfone direcional e também aqui em cima ele tem um suportezinho para você colocar um LED. Estava em falta na Best Buy aqui de Miami, então eu vou pegar lá na Best Buy de Orlando. Eu já comprei e vou retirar lá. Comprei também um cartão de memória, isso daqui, que é um HD externo, 2T, que eu estava super precisando. E por fim, a compra mais esperada. Sim, gente, eu comprei um drone, comprei o DJI Mini 2. E aguardem os próximos vídeos do canal, porque agora teremos um upgrade. E depois vamos conferir a noite badalada de Miami Beach. Ao longo da Ocean Drive são diversas opções de restaurantes, bares e festas. Esse aqui é um dos lugares mais famosos, que está aqui, tem vários shows lá dentro. Só que aqui tinha que reservar com antecedência e a ventaja. Então não vamos mais, fica a dica. Mais um dia aqui em Miami começando. Já estou no espelho e vou aproveitar para mostrar para vocês minha capinha linda da GoCase. O elevador ali abriu, não consegui terminar de dar a dica para vocês. Mas vou mostrar essa capinha linda que eu estou usando nessa viagem. Eu tenho várias. É a capinha da GoCase. E o legal delas é que você consegue fazer ela completamente personalizada. Tem vários modelos no site. É óbvio que o meu ia ser um modelinho viajante. Tem um aviãozinho aqui. Eu personalizei, botando status viajante. Você pode colocar o seu nome. E é ótimo, gente. As capinhas são de super qualidade. E elas têm um ano de garantia. Então corre lá no site para dar uma conferida. Declaro que tem cupom de desconto para vocês. 20% de desconto. O QR Code aqui na tela com todos os detalhes. E também na descrição do vídeo. E eu também peguei, olha só, esse grip. E ele é ótimo porque ele faz assim, ó. Você consegue encaixar o seu dedo. Opa, peraí. Assim, ó. Você consegue encaixar o seu dedo. Ele é perfeito para mim, para quem gosta de fazer bastante fotos e vídeos, ó. Você só segura assim e aí faz suas fotos e vídeos. Ele fica presinho aqui na mão. Então, fica essa dica para vocês. Vocês viram que os produtos Gol Case estão em peso nessa viagem, né? Ainda tem mais outros que eu estou louca para compartilhar com vocês. E é dica boa, dica compartilhada. Cafézinho da manhã reforçado aqui. Aqui no hotel é assim, ó. As mesinhas ficam na rua. Logo aqui já é a Ocean Drive. Nada mal essa vista, hein? Hoje que é sábado, está rolando uma feirinha, ó. Bem aqui em frente a Ocean Drive. Lá é a praia que está com várias barraquinhas. Tudo aqui ao longo da orla. Bem legal. Fica a dica aí para vocês darem uma olhadinha aqui no sábado de manhã. Ó, vim mostrar um pouquinho da feirinha para vocês. São várias barraquinhas. Ó, tem comidas. Ali tem água de coco. Aqui a galera jogando um vôleizinho de areia. Como eu falei, gente, a vibe de Miami Beach é muito legal. É uma delícia para passear. Está calor, não vou negar. O calor aqui é intenso no verão, mas hoje até que tem um ventinho. Ó, aqui a galera que alugou as bikes. Muito massa. Eu não sei dizer se essa feirinha acontece todos os sábados, mas eu acredito que sim, porque realmente tem bastante barraquinha, tem bastante movimento de gente aqui. E aí lá já é a praia e logo ali na frente já é o nosso hotel. Estacionamos o carro aqui, chama Palm Court Garage e aí ele fica pertinho do Design District. Já estamos nos encaminhando aqui, procurando onde é que entra lá. E chegamos no Design District. Olha isso, gente. Olha o naipe do lugar. Aqui basicamente são várias lojas de luxo reunidas em espaço. É muito bonito aqui. Olha só essa rua toda cheia de árvores. E aí é só o lojão mesmo. É claro que a gente veio só para passear, para conhecer. Dona Carol, minha irmã que está lá na frente, gosta de fazer fotos, então ela quer fazer várias fotos bonitas aqui. Então o Design District é basicamente um local com diversas lojas luxosas, shoppings, restaurantes, galerias de arte. Então para quem curte essa vibe de compras num lugar descolado, fotogênico, arte, enfim, aqui é super indicado. Inclusive, aqui fica super perto do Wingwood Walls, que é o lugar que a gente foi ontem. Era para a gente ter juntado essas duas programações em seguida, né, no roteiro e lá depois aqui. Só que ontem acabou ficando tarde, a gente não conseguiu vir aqui. E aí a gente acabou deixando para hoje de manhã. E aí a gente descobriu depois que abriu às 11 da manhã. Que bom que a gente se atrasou, porque senão não ia nem dar de ver as coisas abertas. E agora depois da tarde a nossa próxima programação vai ser explorar a parte de Downtown. Tem o Bayside, que é um lugar super legal por lá. E vou mostrar para vocês esse outro lado de Miami, além ali da parte de Miami Beach. Fizemos o quê? Saímos das lojas de luxo diretamente para a Ross. Essa é a Ross Dress for Less. É uma loja de departamentos bem tradicional aqui dos Estados Unidos e ela tem várias roupas de marca a preços muito acessíveis. Então, assim, nós estamos já com uma cesta cheia de tênis. Eu me apaixonei nesse aqui. Sorry. Eu me apaixonei nesse aqui, gente, da fila. Olha só. Bem confortável. Eu queria um branco assim de couro. Ele está 24,99. Adorei. Qual que é aquele que tu gostou? A Puma está R$34,99. E tem esse da Puma que é o mais delicadinho. R$34,00? Aham. E as meias, as meias. Mostra os achados. E tem da Tommy também. Calda da Calvin Klein, seis meias. Olha isso. Seis meias da Calvin Klein por R$9,99. E da Tommy também. E seis meias da Tommy por R$9,99. Arrasamos, hein, nos achados. O que é que tu achou aí? Achei o meu tênis. Bem basiquinho, meninas. Quanto que está isso? De R$70,00 por R$45,00. Aí, ó. Aqui o esquema é assim, ó. Fica tudo misturado e a gente tem que ir garimpando pra ver o que vale a pena. Ó, meu número é... Sou R$35,00 no Brasil. Aqui meu número é R$7,00. Aí tô dando uma olhadinha nos sapatos. Qual foi a sua conclusão, brilhante? A gente tá levando 36 pares de meia. Graças a Deus, gente. Olha isso aqui. Eu acho que a gente se empolgou de leve nas meias, gente. Meu Deus do céu. Esse acionamento aqui, gente, que a gente achou perto do Design District, os preços são bons, ó. Até 4 horas, R$3,00. De 4 a 6, R$6,00. E mais de 6 horas, R$25,00. Aí pra pagar é direto nessa maquininha aqui. Paguei com meu cartão de débito internacional da Nomad e super indico pra vocês. A cotação de câmbio vale muito a pena e com meu cupom de desconto você pode ganhar até R$20,00 de cashback. Vou deixar todas as informações na descrição do vídeo. E estamos oficialmente em Downtown Miami. Chegamos aqui agora no Bayfront Park e a gente tá se encaminhando para o Bayside Marketplace. A gente estacionou o nosso carro lá pra dentro que dizem que é mais barato do que esses aqui. Foi R$20,00 por 3 horas. É caro, gente. Se vier de carro pra cá Miami estacionamento é muito caro. E aí esse aqui é um parque bem grande bem bonito e bora pro Bayside. Música 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 Eles vêm em várias opções de passeio de barco. Eu sei que tem os passeios pra Bahamas, dá pra fazer os bate-voltas de um dia, essa aí é a dica. Gente, a Nike é muito massa. Adorei essas bandeirinhas do pé, aí são várias lojinhas. Hoje é sábado, né? Tá bombando. Música A vibe do Bay Friday é muito legal, gente. Olha isso. São vários restaurantes, barzinhos, um do lado do outro. Pra lá tem um hard rock café, pra lá tem uma roda gigante. Essa roda gigante é relativamente nova, a última vez que eu vim não tinha. E é isso, ó. Aqui fica a marina, várias lanchas estacionadas. É uma vibe um pouco diferente de Miami Beach. E vale super a pena vim conhecer essa parte de downtown também. Nosso almoço aqui no Bayside, a gente escolheu um restaurante argentino. Tinha várias opções de carnes, frangos, milanesas. Aí olha só, gente, o tamanhão do bife. A gente podia escolher dois acompanhamentos, eu peguei arroz e batata. Foi 15 dólares. Gente, olha isso. A rua simplesmente está levantada, a estrada na verdade. E agora a gente está aqui esperando ela baixar pra gente conseguir passar. Ó, agora está baixando e a gente vai conseguir passar. Música Ó, gente, aqui o Brickville é uma área super badalada, super descolada, ó. Tem vários bares, festas, tudo um do lado do outro, são várias opções. É uma vibe bem diferente, né, lá de Miami Beach. É uma outra galera, assim, frequenta também. Mas, nossa, é muito legal aqui. A gente não vai conseguir explorar muito, a gente vai embora amanhã. E, né, tudo muito caro. Assim como Miami Beach aqui também é uma região bem cara. Mas fica a dica. Tem vários rooftops aqui também, dei uma pesquisadinha. Se vocês gostam de sair à noite, é uma região que tem várias possibilidades. Música E estamos fechando a nossa programação do dia e a programação de Miami. Aqui no Brickville que é um bairro coladinho em downtown. Então, é bem vibes, prédio grande, cidade. Aqui é onde fica o distrito financeiro. Então, é uma vibe, como eu falei, completamente diferente de Miami Beach. Aqui é um lugar super descolado, uma vibe super legal. A gente veio aqui agora no Brickville City Center, que é uma espécie de shopping. E ele é tipo meio fechado, meio aberto. Ele tem umas palmeiras, umas luzes. Gente, muito, muito lindo, muito legal. Então, quando você vier aqui pra Bayside, downtown, pra esses lados de cá. Vale super a pena numa passadinha aqui no Brickville. A gente resolveu vir à noite, porque agora a gente vai ver as luzes da cidade se acendendo. Olha só, já tá começando a escurecer. A gente tá esperando ficar tudo escuro pra gente fazer umas fotos. Tá vendo aqui, ó, nessa... Como chamar? Nessa sacadinha aqui no City Center, do shopping. As fotos aqui ficam super legais. Tem uma desse lado. E tem uma, ó, naquele lado de lá também. E a gente vai fazer umas fotos super legais. Depois eu coloco aqui na tela pra vocês verem como ficou. E Miami chegou ao fim. Nascer do sol maravilhoso acontecendo. Pronta para a próxima etapa da viagem? Uhum! Ó, estamos deixando o nosso hotel, abastecendo aqui o carro e partiu Orlando. E assim eu encerro esse vlog de Miami. Espero que vocês tenham curtido acompanhar esses meus três dias daqui. Tentei mostrar o máximo que deu. Foi incrível, a gente aproveitou muito. E agora a viagem continua. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora. Não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou. E bora pra Orlando comigo. Porque agora vão ter mais dez dias de viagem por lá. Eu vou mostrar os parques, os outlets. Como vai ser tudo. Todos os hotéis que eu vou me hospedar. Dá muitas dicas. Então, vamos comigo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.